Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amo Invest. Top 10 FIIs do setor de shopping para março de 2022. Venha saber aí a nossa lista, o nosso ranking. Vamos lá! Então pessoal, antes da gente saber mais, entre aspas, quais são os 10 melhores FIIs de shopping do nosso setor imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixe o like no vídeo e comenta para nós. Você investe em fundos imobiliários? Você investe em algum do setor de tijolos? E setor de shopping, você investe em algum? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de seja membro, de aderir. 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo. Então, muito obrigado aos últimos membros, os últimos e os que renovaram, Alexandre, Osmar, Francisco, Enéas, muito obrigado mesmo. Vamos à frente aí. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, existe mais uma forma de apoiar o canal. Até o final do ano, nós temos o objetivo de tentar tirar a certificação CEA. Com essa certificação, eu posso me tornar um profissional do mercado, inclusive fazendo indicação de ativos. Essa certificação é cara, é em São Paulo, tem passagem e hospedagem. Então, se você quiser nos apoiar nessa empreitada, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. A partir de R$100 investidos na Clear, você ganha um bônus de R$70 e a gente também ganha. Então, isso vai nos ajudar imensamente. Se você também quiser, abra uma conta, uma conta digital, tanto no Mercado Pago quanto no PicPay. Só de abrir no Mercado Pago, você vai ganhar R$10 de bônus lá. E no PicPay, você gastando R$10 do cartão, você também ganha um bônus. Abrindo nessas contas aí, você ganha e a gente também ganha. São formas aí de nos apoiar. Fazendo isso, ficarei imensamente grato. Vamos lá. Como que funciona o ranking? Se você já assistiu algum outro vídeo nosso, você já entende por alto. Se não, é assim. Isso aqui, primeiro disclaimer que eu quero fazer com vocês. Não significa que se um fundo ficar em primeiro lugar, ele é o melhor. E nem o fundo que ficar em último, ele seja o pior. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse vídeo eu espero que vocês não usem como indicação de compra vendo manutenção do ativo. Eu não estou indicando nenhum ativo aqui. Eu espero que vocês entendam o racional por trás e utilizem como ajuda, apoio, suporte na sua tomada de decisão. O objetivo aqui é mostrar como, de forma objetiva, sem ficar nos seus achismos, alguns critérios que você elenca como sendo mais importantes e, a partir desses critérios, você faz a sua tomada de decisão. Então, assim, quais são os critérios que foram observados? Dividend Yield, taxa cobrada, que é o Dividend Yield acumulado dos últimos 12 meses. Taxa cobrada, Dividend Yield, quantidade de imóveis, liquidez, preço sobre valor patrimonial e patrimônio. Esses são os itens que serão analisados. Qual o critério para entrar entre os 10, entre aspas, melhores? O critério é Dividend Yield e quantitativo de imóveis. Se o fundo que você conhece, que você tem, não está entre esses 10 primeiros, é porque ele não atingiu esses itens aqui. E como que funciona? Para mim, eu dei nota 4, peso 4 para Dividend Yield, peso 3 para Dividend Yield acumulado, tá? Peso 3 para taxa e DI, peso 2 para imóveis, e aí, liquidez, PVP e patrimônio, eu dei peso 1. O máximo que um fundo pode atingir é 150 pontos e a nota mínima, 15 pontos. Eu estava sendo mais rigoroso para tirar a nota mínima e eu baixei um pouco o meu rigor. Então, atualmente, 40% está sendo a nota de corte. Ou seja, o fundo tem que tentar atingir pelo menos 60 pontos. O fundo que não atingir 60 pontos, esse aqui, por exemplo, é um critério que... Ele não está indo mal, né? Não está atingindo tanta pontuação assim. Um critério que, para mim, ele é eliminatório, mas eu não, aqui no vídeo, não faço dessa forma, é taxa cobrada. Se o ativo exceder os 15% que eu falo nos meus vídeos, para mim, é um critério eliminatório, tá? Mas aqui é um critério que a gente vai analisar tudo isso em seguida, tá bom? Então, vamos lá, ó. Dividend yield acumulado. Os ativos com maior, assim, destaque, o VSHO, ele vem com destaque de 6,87 nos últimos 12 meses. Poxa, é muito pouquinho. Sim, concordo. Para mim, eu busco ativos fundos de papéis que me paguem pelo menos 0,6 de yield mensal. Esse yield aqui, ó, se você olhar um histórico passado, para fundos de shopping, era praticamente impossível de você alcançar um yield de 0,6. 0,6 em 12 meses vai dar um yield acumulado entre 7,2 e 7,5, mais ou menos, arredondando aqui. Então, esses aqui são os yields que eu busco. O que acontece? Se você observar bem, atualmente não tem nenhum fundo que está com esse yield acumulado. Por quê, amor? Ora, o setor de shoppings, junto com o setor de lajes, também o setor de hotéis, são setores que sofreram muito nessa situação pandêmica. Por vezes, tiveram que ficar fechados alguns períodos. Então, alguns fundos imobiliários ficaram sem entregar rendimentos durante alguns meses. Então, é o setor, assim, que sofreu muito. Vem se recuperando. Eu acredito, assim, que está se fechando a janela para quem pretende investir nesses ativos. Eles se recuperaram bem e são ativos, como eu disse, eles não têm histórico de pagar um yield alto. Como eles, entre aspas, como hoje, logística, os queridinhos do setor do fundo imobiliário, de tijolos, houve um momento em que o shopping eram os queridinhos do setor. Mas, eles comumente não costumam pagar yields altos. O normal desse setor é pagar mais ou menos só 0,5. Enfim, então, yield acumulado aí, ó. PSHO, 6,87. HSML, 6,77. O MOL, com 6,75. Você vê que está tudo bem boladinho aí. E os destaques negativos, FIG, 5,91. XPML, 5,84. FLRP, 5,81. HGBS, 5,23. Próximo item aqui. Próximo item é taxa cobrada. Acima de 15%, eu reputo ser uma taxa que eu prefiro não investir no fundo. E aí, surpreendentemente, teoricamente, somente o LASC aqui estaria fora com 19,57%. Muitos relatórios melhoraram muito e têm trazido agora as taxas separadas a taxa de gestão e administração do resto das outras taxas. Com isso, fica um pouco mais justo, fica mais transparente você saber o quanto realmente está indo para o bolso do gestor. Eu não me recordo aqui para ter certeza exata, para saber se no relatório do LASC ele traz tudo junto ou se ele faz essa discriminação aqui, se ele traz separado. De toda forma, aqui, a forma como está apresentando está excedendo os 15% que eu acho justo. O HGBS, apesar de estourar um pouco aqui, eu ainda, assim, entre aspas, daria uma colher de chá porque ele estourou pouca coisa aqui dos 15%. Mas, apesar de eu criticar muito a gestora Rio Bravo, em termos de taxa, é o melhor fundo aqui, a BCP, que é um fundo da Rio Bravo, taxa cobrada 3,13. Em termos de taxa, eu tiro o chapéu para a gestora. HSML 5,22, VISC 9,55, MOL 9,76 e XPML com 14, HGBS estourando os 15 aqui, LASC, né, com bem acima dos 15. Vamos à frente. Teoricamente, esse já seria um critério de eliminatória. O LASC já sairia das minhas análises. Dividend Yield anunciado recente. Então, destaque para a BCP, anunciando 1% de Dividend Yield. Isso aqui, gente, não é normal ainda mais para um fundo de shopping. Por que ele anunciou tanto? Primeiro ponto, cotas estão descontadas. Então, o seu Yield aumenta porque as cotas estão baixas. Mas por que também que ele entregou muito? Você vai ver que todos os fundos aí tiveram entrega um pouquinho melhor por causa do resultado de dezembro aí. Então, isso aí se reflete e os fundos entregam um pouco melhor. Então, nesse mês aí, a BCP anunciou 1% de Yield, XPML 0,39, o MOL 0,73, a HSML de shopping, eu só tenho esse ativo aqui, 0,72. Se fosse para eu escolher um segundo ativo, eu estou de olho no MOL. Mas, por enquanto, para a minha carteira, não teria espaço de eu ter o MOL por enquanto, não. E os menores Yields aí, FIX 0,7, HGBS 0,68, VISC 0,67, LASC 0,40. Lembrando lá atrás, lembra que eu falei que o busco 0,6? Hoje, teoricamente, com exceção do LASC, até porque ele estava acima lá da taxa, né? Todos os FIIs de shopping entregaram o Yield dentro do 0,6, que eu reputo ser aceitável aí. Agora, eu não acredito que, para todos eles, isso aqui vai ser recorrente. Alguns deles aí, com o passar do tempo aí, a gente vai ver que, talvez, ele não consiga se sustentar nesse patamar de 0,6 aí. Vamos à frente. Quantitativo de imóveis. Isso aqui, para mim, quanto mais imóveis, melhor. Isso é um bom indicativo. Agora, não necessariamente também ter muitos imóveis, significa muito. Por quê, Amu? Vou dar um exemplo aqui do XPML, que eu fiz um vídeo recente, é um dos maiores e tal. A XP, ela é detentora de 13 imóveis. Só que, ela tem participação minoritária nesses 13 imóveis. Ela, em tese, não domina os shoppings. Ela tem participações pequenas ali. Eu invisto no HSML, que tem, entre aspas, apenas 5 imóveis. Contudo, o fundo é dono de um, no mínimo, 50% dos ativos nos quais ele investe. Então, ele aqui tem dominância. Lógico que aí influencia, assim, o tipo de ativo, se é ativo de mais alta linha, se mais baixa linha, tudo isso influencia. Mas, é, um quantitativo de ativos, isso é mais interessante aí. e esse é o único segmento que eu investiria em um fundo que tivesse apenas um único imóvel. Por quê? Apesar de ser monoativo, esse é um fundo multi-inquilino e põe multi nisso. Um shopping vai ter ali, no mínimo, 100, 200, 300, 400 inquilinos, não sei. Então, ele tem muitos inquilinos. Apesar de ser monoativo, ele teria muitos inquilinos e dificilmente ele sofreria com muita vacância, com muito problema assim de inadimplência e vacância, tá? Mas, é, se eu tenho ativos que tem 5, 7, 13, por que eu investiria nesses fundos que tem apenas um imóvel, né? Então, olhando dessa ótica, esses outros aí não me agradam. Então, vamos lá. Viz que destaque com maior quantitativo de imóveis atualmente, 19, HGBS aí com destaque para 17, XPML 13 e aí os menorzinhos, VSHO com 3, FIGS com 3, 2, ABCP com 1 e FLRP com 1 também. Vamos à frente. Liquidez. Aqui é um ponto para mim que eu reputo ser bem importante. Liquidez, para pequenos investidores, ela pode ser até menor. Para grandes e médios investidores, a liquidez precisa ser alta para ele entrar ou sair de um ativo. Mesmo que ele seja buy and hold, que ele queira se posicionar, que ele queira montar posição, é importante a liquidez para que ele não machuque as cotas do fundo se ele se fosse posicionando em um volume grande. Então, em termos de negócios, o XPML negocia quase 4 milhões diariamente em média, é um ponto bem positivo. O MOL11 com 2,2 milhões, o LASC surpreendentemente com 1,8 milhões, HSML 1,7, VISC com mais 1 milhão. E os menorzinhos aí, sem liquidez, baixa liquidez, bastante cuidado, FIGs atualmente com 135 mil de liquidez, ainda a liquidez aceitava para pequenos investidores. A BCP, 68 mil, aqui já começa a ficar um pouco perigoso para pequenos investidores, por quê? Aqui, a partir de 7 mil, mais ou menos, você já pode enfrentar dificuldade para entrar ou sair do ativo. VSHO, liquidez bem menor ainda, 10 mil por dia. Então aqui, se você fosse movimentar acima de 800, 1.000, 1.200, você talvez nem consiga entrar ou sair do fundo. E o FLRP pior ainda, apenas 1.000 reais de negócios por dia aí. Vamos à frente. Preço sobre valor patrimonial. Isso aqui pode ser enxergado de duas óticas. Teoricamente, o fundo mais caro é o melhor, porque o mercado está disposto a pagar mais por esse ativo, mas o ativo, você, você, se você tem a oportunidade de comprar dois bons ativos, você quer comprar o mais caro ou o mais barato? Então, olhando dessa ótica, os mais baratos, teoricamente, são os melhores. Cuidado. Cuidado. Por quê, Amu? Vamos lá. Olha o XPML 0,94 e olha o segundo mais baratinho aí, 0,7, 0,78, 0,79, 0,79, 0,80. Você concorda que desde esse aqui, 0,7, até esse aqui, 0,9, eles estão mais ou menos em linha. E qual que está destoando muito? O FIGS, ó. Então, o FIGS, ele está com 0,53 de PVP. Significa que ele está sendo negociado por metade do seu valor. Então, cuidado, não é porque ele é o mais descontado que você vai lá e já compra de olho fechado. Estude, pesquise. O objetivo do vídeo aqui é apresentar os fundos e alguns indicadores, ranqueando-os, mas é seu dever abrir relatório, estudar, não compre por apenas um único indicador que isso pode prejudicar muito. O que eu tento trazer com esse tipo de vídeo? Comumente, investidores iniciantes vão lá, abrem, olhem apenas aquele primeiro indicador que eu trouxe lá do dividend yield e muitas das vezes ele entra em cilada. Eu já mostrei diversos e diversos fundos aqui que esse dividend yield é distorcido e a pessoa se posiciona em um fundo por causa do dividend yield e acaba sofrendo aí. Cuidado com isso. Então vamos à frente e vamos lá. Patrimônio. Isso aqui para mim não importa tanto. Teoricamente quem tem o maior patrimônio tem uma maior chance de ter uma maior diversificação de seus ativos. Não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Tá bom? Então isso para mim não tem tanta importância. Mas ó, destaques. HGBS com 2.1 bi de patrimônio. Note que o HGBS não é o fundo que tem mais ativos, mas os seus ativos é os que valem mais. VISC 2 bilhões XPML 1.9 HSML 1.5 bi E aí os menorzinhos FIGS 283 igual o LASC VSHO 214 E o FLRP apenas 112 milhões de patrimônio. Vamos à frente. Então pessoal antes da gente ver os 10 melhores aí ranqueados quem ficou com a melhor posição de geral e também ver mais um outro ranqueamento agora que eu estou fazendo eu gostaria de pedir e reforçar por favor deixa o like no vídeo comenta para nós você já investe em algum fundo? Já investe em algum fundo de tijolo? E fundo de shopping você já investe em algum? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas like, comentário compartilhamento é de graça não custa nada e vocês vão nos ajudar. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Abra uma conta aí na corretora Clear ou PicPay ou Mercado Pago com nosso link de indicação isso vai nos ajudar imensamente. Torne-se membro 10 centavos por dia acho que isso não vai apertar vocês mas para a gente faz muita diferença. Muito obrigado aos últimos membros aí e vamos lá para o top 10 lá vamos lá. Em primeiro lugar nesse mês de 150 pontos HSML atingiu 109 pontos destaque bem positivo aí e é justo o ativo que eu tenho. Ah Mu então ele é o melhor fundo de shoppings? Não necessariamente não. É assim ficou melhor ranqueado mas isso não significa que ele seja o melhor. Ah então o HGBS que foi lá o último que não atingiu aquele número mínimo que você falou que tinha que atingir 60 quer dizer que ele não presta esses três últimos aqui que não atingiu 60 não presta? Não necessariamente. Isso aqui é somente um indicativo mas não deve ser tomado aí para você ir lá e fazer a sua tomada decisão serve apenas de parâmetro de estudo inicial. Então pontuação aí dos ativos HSML 109 pontos ABCP 103 Mol que eu teria também não tenho mas teria 100 pontos VSHO com destaque bem positivo para esse fundo 86 pontos e lembrando desses três últimos eles não atingiram 60 pontos mínimos então para mim isso aqui é um ponto bem negativo porque o fundo de 150 pontos não chegar a 60 mas não necessariamente significa que eles sejam ruins ou que você não deve investir eu passei a criar essa próxima tabela aqui e aí o que acontece para evitar não recorrentes aqui você vai ter uma noção no ano inteiro como que os fundos foram se comportando então note HSML ele ficou em primeiro em janeiro caiu para terceiro agora voltou novamente primeiro ou seja está mantendo mais ou menos em linha ABCP segundo primeiro segundo então tanto que os dois estão empatados em primeiro lugar com 28 pontos aqui eu faço o seguinte 10, 9, 8 total e aí a gente vai classificando mês a mês mol 11 está bem em linha visc está bem em linha e aqui um destaque positivo o VVSHO começou a crescer cada vez quanto mais pontos melhor então mais ele está crescendo ao passo que o LASC teoricamente está negativo para ele por que? ora cada vez mais ele vem diminuindo então isso aqui é um ponto que você tem que tomar cuidado teoricamente esse aqui teve um entre aspas um não recorrente negativo esse aqui teve um não recorrente positivo mas é algo que esse não recorrente não se manteve ele foi melhorando esse positivo aqui também não se manteve ele foi piorando então cuidado com quando se cola muito às vezes o fundo eu trouxe um vídeo recente do HGRE ele pagou num único mês um yield muito alto agora ele voltou a pagar baixo de novo então isso que eu chamo de não recorrente é algo que não é comum todo mês ficar pagando isso dá uma distorcida e se a pessoa entrou justo naquele mês que teve esse movimento aí então isso aqui o grande objetivo é tentar mostrar o fundo se desenrolando aí no decurso do ano e para a gente evitar essas distorções que acabam aparecendo aí então o que eu tinha para trazer a respeito desses fundos do setor shopping são somente essas informações vou ficando por aqui e eu espero encontrá-lo nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tenham um bom dia uma boa tarde fui artlist.io music licensing reimagined artlist.io music licensing reimagined artlist.io artlist.io